Brasil, base é base, profissional é profissional. O que acontece? Eu, na realidade, vejo como futebol de base e futebol profissional com dois objetivos totalmente diferentes. O futebol de base tem o objetivo de formar, o principal, e o futebol profissional tem o objetivo de ganhar. A partir daí você estabelece um planejamento diferente, um objetivo diferente, metas diferentes, e a gente está trabalhando em cima desse objetivo do futebol profissional, que é ganhar os jogos. Eu me sinto completamente preparado para exercer a função, mas é óbvio, volto a dizer, não se trabalha sozinho, não se trabalha individualmente. Existe uma equipe de trabalho competente, com conhecimento, que está junto com a gente, trabalhando. Então nós temos um corpo, um comitê consultivo dentro do futebol, que são pessoas extremamente sérias, pessoas extremamente inteligentes, e que têm nos ajudado, e a troca de ideias é constante. Eu me sinto completamente preparado, porque eu já estou no futebol, no esporte em si, há muitos anos, trabalho com gestão há 38 anos, e eu sei exatamente quando a gente entra num mercado diferente, a gente tem que entender o mercado, tem que entender o objetivo do mercado, e as metas quais são, e trabalhar para isso. Então não é nada muito diferente do que eu fiz a minha vida inteira. Evidentemente que nós vamos trabalhar para entregar aquilo que nós nos propomos, que é o Vasco na primeira divisão, o Vasco campeão e disputando as principais competições do país. É isso que nós queremos entregar. Então, para isso, a gente precisa ter um corpo técnico, um corpo competente, pessoas competentes, profissionais competentes ao lado. Sozinho nós não fazemos nada. Estou muito tranquilo em relação a isso, muito tranquilo mesmo, porque eu sei que tem pessoas que vão nos auxiliar na busca desse objetivo. E eu estou aqui para colaborar e para ajudar com todos. Anderson Conceição, Raniel e Fernando Miguel. Bom, vamos lá. Você perguntou sobre contratação. Realmente eu não gosto de falar sobre nomes. Eu acho só quando está fechado, que a gente deve comentar sobre contratações. Mas, enfim, eu acho que eu tenho como falar alguma coisa sobre esses três jogadores que você citou, ainda que sejam algumas coisas ainda não concretizadas. O Anderson Conceição, vocês já estão cientes na imprensa de que o Vasco tem um interesse no zagueiro. é um jogador que realmente a gente entende, junto com a comissão, que vai nos atender na parte defensiva. Mas ainda há um fechamento que precisa ser feito. Eu acredito que isso aí, entre hoje e amanhã, esteja praticamente resolvido. Isso aí vocês já têm ciência. O Raniel, que é uma pergunta que você fez e que muito foi comentado aí entre os torcedores, na imprensa também, não tem nada, não tem nada ainda. É um jogador que foi estudado aqui por nós, foi pensado por nós como uma das apostas que a gente deveria fazer. A gente entende que é um jogador com potencial muito grande. Foi feita uma negociação quando ele era ainda muito novo, quando ele foi para o Santos. E lá ele teve alguns problemas, realmente, problemas físicos, enfim. Mas é um menino ainda, um menino de 24 anos, 25, se eu não me engano, com um potencial enorme de futebol. Realmente um jogador extremamente qualificado. Que entrou no nosso estudo, mas não existe nada em relação a esse menino, por enquanto. A gente está estudando ainda a possibilidade de outros jogadores para a posição e ele é um deles. Fernando Miguel já é ciência de vocês. Ele foi anunciado no outro clube, em Fortaleza. E ele já está com tudo acertado aqui para a rescisão. Está sendo feito, assinado hoje por toda a diretoria. Então é um jogador que realmente ele rescinde e nos tira um pouco a questão da folha salarial. Nos alivia um pouco na folha salarial para que a gente possa fazer novas contratações. Quem vai chegar de craque, Brasil? Tem que fazer um trabalho para melhorar essa energia aí, hein? A gente está trabalhando arduamente para montar uma equipe extremamente competitiva, uma equipe do tamanho do Vasco. Evidentemente que a gente gostaria de trazer craques renomados, que o torcedor iria adorar. Mas a gente tem que trabalhar dentro da realidade orçamentária do clube para que o presidente, toda a diretoria, consiga manter o salário de todos em dia. Não só de todos os atletas, como de todos os funcionários, todos os colaboradores, porque a energia positiva, ela começa aqui, dentro de São Januário. Onde o trabalhador mais humilde que está ali fazendo a limpeza do clube também faz parte da vitória. Também joga a energia positiva para dentro de campo. A gente acredita muito nisso. Então, para que isso possa acontecer, a gente precisa ter responsabilidade na montagem do elenco. Não preciso dizer para ninguém que o futebol é o que mais arrecada, mas também é o que mais gasta dentro de um clube, que é um clube de futebol. Então, a gente precisa trabalhar com muita responsabilidade, montando um elenco do tamanho do clube, mas com a responsabilidade de trazer aqueles que cabem no orçamento do clube. Brasil, tem que dar expor nesses caras aí, né? Bom, primeiro, quem me conhece desde o tempo da base aqui, eu sou uma pessoa de diálogo, completamente de diálogo, tanto com a imprensa, quanto internamente, com os próprios torcedores. A gente escuta muito os torcedores também. E eu acho que essa é a principal, talvez, mudança em relação ao trabalho. É um trabalho que eu só acredito que seja feito bem feito quando ele é em equipe, com todos participando, com todos tendo a sua responsabilidade dentro do departamento. Isso quem me conhece sabe que eu cobro muito, porque cada um que exerce a sua função tem que cumpri-la com empenho, com dedicação, com comprometimento. Isso eu não abro mão. Então, é uma das coisas que a gente tem conversado muito com a comissão, com as pessoas que trabalham dentro do centro de treinamento, com a diretoria, para que a gente possa, evidentemente, formar uma equipe forte também fora de campo. E uma equipe unida. Brasil, cadê os reforços? A gente está montando o elenco dentro de uma velocidade que a gente entende como razoável, com calma, com tranquilidade, até porque a gente precisa negociar cada jogador dentro da realidade do clube e também trazer jogadores que atendam aquilo que a gente quer. Não adianta trazer qualquer jogador e não é a qualquer valor. Então, a gente precisa ter calma, ter paciência, a gente sabe da ansiedade do torcedor, que o torcedor entende tudo isso. O torcedor, eu acho que, acorda diariamente querendo ouvir um nome novo, um novo contratado. A gente sabe que isso acontece, é natural, mas a gente pede um pouquinho de paciência para que a gente possa realmente formar um elenco forte. As oportunidades, elas podem surgir no decorrer do tempo e a gente precisa estar atento a elas para que a gente possa buscar o que for melhor para o Vasco. Evidentemente que a gente vai procurar completar o elenco, que esse é o principal, para que a gente possa iniciar a pré-temporada já com o elenco o mais perto possível de estar completo. Mas a gente também tem o dever, como gestor, a gente tem o dever de corrigir rotas. Existe o gerenciamento de risco em tudo que se faz, até na nossa vida. A gente precisa gerenciar risco o tempo todo. Então, é preciso que se alguma coisa não estiver dando certo, a gente desvie a rota e vá buscar a solução para aquela rota. Vai fechar a casinha, Zé? Como vai ser a forma do Vasco jogar? Eu acho que quando a gente fala de modelo de jogo, ele vai muito além das quatro linhas. Eu sempre costumo buscar primeiro objetivo quando eu chego no clube é construir ou então transformar um bom ambiente em que trabalhamos. E isso foi assim 2017, 2018. Ali a gente também tinha muitas, muitas dificuldades, problemas até semelhantes ao que temos agora, mas foi construído um ambiente com que fez o Vasco sair de uma situação incômoda que se encontrasse e chegar numa pré-libertadores, chegar a pontuar o retorno de 2017 como primeiro colocado do retorno, seja um campeão do retorno e depois confirmar sua vaga na pré-libertadores. Isso com dificuldades, mas o ambiente é a parte fundamental do meu modelo de jogo, do meu modelo de trabalho dentro do clube e é isso que a gente está construindo. Lógico que é fundamental que a gente consiga a partir de janeiro principalmente com um grupo novo, que a gente consiga manter os salários em dia, eu pediço ao presidente o máximo de esforço para que a gente consiga manter essa chama acesa. É importante que os atletas se sintam respaldados pela direção, que ele esteja presente. O Brasil foi muito feliz quando falou que vai ter uma comissão técnica e um corpo diretivo presente, o atleta precisa disso para que a gente se preocupe, nós, comissão técnica, de trabalhar dentro do campo e o atleta possa render o seu melhor. Um atleta com problemas fora de campo ele não vai render o seu melhor. Muitas das vezes a gente tem atletas que já tem serviços prestados mas que estão com problemas fora de campo e acabam não rendendo. O Vasco não pode cometer novamente esse erro. Tem que dar tranquilidade para o seu corpo técnico, para o seu grupo de atletas para fazer o seu trabalho. Então, nessa perspectiva eu acredito que a gente possa fazer um grande ano de 2022. Está chegando o cascudo para jogar com a molecada? É isso? A tua sensibilidade está certa. A gente entendia que temos jovens de muita qualidade na categoria de base, jovens que como a gente falou na resposta anterior estão pressionados e jogadores que têm uma certa experiência vão ajudar esses atletas a se desenvolver e ter tranquilidade para jogar. Então, você fez uma avaliação correta mas o mais importante é que esses atletas que estão sendo contactados e trazidos são atletas que têm no seu perfil também um perfil de muita competição e também atletas que não tenham tido grandes históricos de lesões grandes, lesões maiores. Um ou outro a gente avalia faz a complexão com o departamento médico mas enfim de uma forma geral são atletas mais experientes numa idade também boa que a gente diz que é no ápice da performance de um atleta 25, 26, 27, até 29 anos lógico que cada caso é um caso mas para poder trazer experiência poder trazer bagagem e ajudar também a gente a fomentar esses jovens atletas que temos aqui que tem potencial mostraram isso nas categorias menores aqui do clube e certamente com um ambiente mais confortável para eles eles têm capacidade de render mais e ajudar o Vasco é isso que a gente quer uma química boa entre a juventude e a experiência. Por que os moleques estão peidando, hein Zé? Nós temos que ser inteligentes para a gente não desvalorizar nossos ativos e saber que o atleta pode dar um retorno técnico ainda muito importante. Quero conversar especificamente com todos eles assim que nos apresentarmos quero entender o que eles pensam de Vasco da Gama pensam nas suas carreiras profissionais como eles entendem eu tenho certeza absoluta que estar no Vasco da Gama participar de um ano vencedor do Vasco da Gama se fortalecer no profissional do clube talvez possa ser um dos principais caminhos para eles eu quero ajudar eu gosto muito de trabalhar com base foram quase 20 anos trabalhando com base e logicamente que entender eles vai ser importante mas também cobrá-los porque o simples fato volta a dizer o simples fato de ter subido no Vasco da Gama não dar mais a ele o direito de ter que jogar então eles precisam conquistar esses espaços criar responsabilidades lógico cada um tem o seu tempo a gente vai tentar entender esse tempo de cada um deles mas é muito importante eles estarem ao nosso lado muito importante dar um alicerce para uma equipe que certamente vai ter uma cara nova para 2022 já que muitos atletas saíram e outros estão chegando então vamos tentar fazer uma parceria muito grande entre os atletas que estão subindo e os atletas que estão chegando porque se a gente conseguir que essa liga seja o mais rápido possível melhor nós já vimos grandes equipes darem ligas muito rápido e outras equipes demoraram um pouquinho mais a gente espera que essa liga seja rápida instantânea até porque temos objetivos claros na temporada e o primeiro objetivo é passar de uma arrebentação que certamente ela vai estar ali na frente já chamada do campeonato carioca depois se a gente conseguir passar essa arrebentação e ganhar um corpo o ano tem tudo para ser promissor para a gente também Zé time morto não dá né eu acho que a competitividade e a questão do saber onde está é fundamental para a gente montar a nossa equipe para a gente estar montando a nossa equipe então eu sempre costumo dizer que o perfil do atleta ideal hoje de futebol ele é um atleta inteligente ele é um atleta técnico e é um atleta que tem a saúde né quando a gente vem para a realidade que a gente vai enfrentar para 2022 eu entendo que ter uma equipe saudável e uma equipe competitiva ela é fundamental e por isso a gente tem trabalhado muito com análise de desempenho com análise de mercado para trazer atletas para cá que tenham no seu histórico recente essa característica logicamente algumas apostas precisam e vão ser feitas porque o futebol também às vezes você consegue boas oportunidades em jogadores que não são tão visados pelas outras equipes a gente tem aí exemplos a todo ano acontecendo isso e temos uma categoria de base muito tradicional muito forte o Vasco tradicionalmente tem atletas que são muito participativos nas suas conquistas vindos da categoria de base sabemos que boa parte desses atletas que estão aqui no profissional estão também muito pressionados assim como todos outros foram pressionados ao final desse ano a nossa ideia é que a gente dê confiança para eles consiga montar um ambiente que favoreça eles colocarem tudo aquilo que eles têm de potencial e que fizeram eles chegarem aqui mas logicamente que também a gente vai cobrar deles compromisso e que eles possam ganhar as suas posições dentro do campo só o fato de ser um atleta formado na base não dá a ele o direito de ser um titular na categoria profissional ele tem que conquistar esse espaço competitividade saúde e a questão técnica que também faz parte do DNA do Vasco da Galha e aí e aí